Agora é um momento bom demais, quem é que lembra aí da era disco? Gente, que máximo, né? Foi uma era muito marcante no mundo da música e até hoje faz qualquer um dançar e dançar muito. O ritmo é contagiante, serviu de referência para vários músicos, então quem gosta acompanhou aí a turma toda fazendo e acontecendo e a gente sabe que não dá para ouvir e ficar parado. Então prepare-se, abre espaço porque a sua sala vai virar uma pista de danças, porque eu recebo agora a melhor banda disco do Brasil, eles são queridos e eles arrasam no palco, é imperdível. Com vocês, Rod e Rana! Ei, lindos! Tudo bem? Que delícia! Obrigada por terem vindo! Obrigado a você! É um prazer! E é a palavra, alegra, sua tarde! Uma vida melhor é só dançar! E é um prazer! E é um prazer! einem prazer é só dançar! E é um prazer! Now for a place to go Where to play the right music Getting in the swing You come to look for a game Anybody could be that guy Night is young and the music's high With a beat of rock music Everything's fine You're in a mood for dance And when you get a chance You are the Dancing Queen Young and sweet, only 17 Dancing Queen Feel the beat from the taverine Oh yeah You can dance You can dance And live the time of your life See that girl Watch that scene To get a Dancing Queen See that girl Watch that scene To get a Dancing Queen And live the time of your life Como eu sou fã de vocês, que são sensacionais. Ai, obrigada. Sou muito mesmo. Vamos sentar pra conversar? Gente, eu tava primeiro com muita saudade de vocês. A gente também. E aí, onde vocês vão longe de mim? Vocês vão sentar aí mesmo? Opa, caiu o violão. Pode vir mais pra cá, Rodrigo? Pode. Vamos ficar mais pertinho, porque eu amo. O show de vocês é algo que quem não viu precisa ver, porque é contagionante. A gente pode entrar brigada com o marido, de mal de cara feia, que sai leve, dançando. Você sabe o que acontece, mas a gente ouve muito essa história. É verdade isso. Eu cheguei lá deprimida, eu cheguei lá nervosa, brigada, e saí de lá, sai leve. E a gente tem que cantar, né? E a gente não pode estar brigada também, né? E eu tava pensando, enquanto vocês estavam cantando, que é um desafio, né? Vocês são casados há quantos anos? Há 30 anos, mais dois de namoro. E a gente já entrou no show Brigados e saiu de bem. E fizeram as fases no final. No meio do show. Não tem como, né? Porque a música transforma, né? E assim, nós estamos a paisana, tá? Normalmente, a gente foi um figurino maluco, que também incorpora o negócio e faz parte da banda, né? A gente tem imagens do show? Figurino 70. É o máximo, produção lindíssima, daqueles shows que a gente baba mesmo. São muitas roupas, né? Que vocês usam. São muitas roupas, é. O show agora que a gente tá fazendo com orquestra sinfônica, não tem tanta troca de roupa, porque são 50 pessoas no palco, né? Porque a orquestra é uma coisa linda, é de arrepiar, assim. No show on Broadway, que a gente fazia 10 trocas de roupa. Ah, agora esse é um show com orquestra sinfônica. E já tem a gente sempre tem em São Paulo. Teatro Net. Com certeza eu vou, porque deve estar lindíssimo. É emocionante, porque a disco era feita assim, com orquestra, né? Então a gente consegue reproduzir o som da época. E era um sonho nosso fazer banda e orquestra. Porque como a gente faz música disco, a gente sempre quis e achava que era inviável. E aí a pai nos chamou pra fazer um projeto beneficente, que todo mundo abraçou a causa, a orquestra e a banda, né? Fizemos pra ajudar a pai. E aí gravamos um DVD que a gente trouxe de presente pra você. Obrigada. E aí, por causa disso, foi tão sucesso o show, que o Manuel Poladian resolveu fazer nos teatros. O Poladian é demais, galera. Um grande beijo pra você, meu amigo. Tudo que ele faz é brilhante. Ele é visionário. É um visionário musical e um dos mais importantes do planeta. Não digo nem do show. É verdade. Que maravilha. Agora me conta um pouquinho mais. Ele chama Disco... In Concert. O que vocês cantam e tocam? A gente toca tudo que tem do disco. Os clássicos da disco. O Gloria Gaynor, Abba. Faz uns lindinhos aí pra gente, vai. O que você vai fazer? Ah, ele vai fazer a medida. O pessoal tá vendo imagens enquanto isso. Olha que maravilha. Esse é o Duda. Essa esmeralda. Please don't let me be, Miss Anderson. Vai falando que eu vou afinando. Que orquestra, coisa mais linda. Essa aí é a roupa do Abba, né? Nossa, e tem dança assim, desse jeito? Tem. Exibições diferentes? Tem. Tem essa. Essa que ela tava pulando aí. É... What a Feeling. Um flash dance. Essa aí, deixa eu ouvir. Ah, essa é música nossa. To Have You Again tem música própria também, que a gente fez com orquestra. Ficou a coisa mais linda. É uma parceria que a gente tá... Esse é o David. Esse é o David Cochran. O David esteve aqui com a Taste of Honey. E ele se apaixonou pela banda e convidou a gente pra gravar com ele. E ele era do Commodore, do grupo Commodore, do Lionel Rich. E ele os convidou pra gravar e a gente tá fazendo, gravando... Assim... Hoje isso não se grava mais disco, né? Você vai gravando e vai soltando na internet. Vai lançando, soltando na internet. E a gente já tá na segunda que a gente lançou, mas a gente já tem outras gravadas. E a gente tá fazendo uma parceria Rod Hanna e David Cochran. Procure aí na internet. Eu tô com muita água na boca, tenho vontade de voar pra esse show. Eu tenho que esperar até as 5 de maio, né? Não é demais? Bom, daqui a pouquinho você toca pra gente? Tá bom. A produção pediu um tempinho pra vocês afinarem. É que caiu violão, isso afirou. Então eu vou dar um recadinho e já tenho, tá? Tá bom. Aí você vem aqui comigo, então, pra eles se prepararem ali bonitinho. Porque aqui a gente não pode perder tempo, né? Eu amo tudo que vocês cantam, mas tem uma música que tá na minha cabeça porque eu tava no camarim e vocês tavam passando o som aqui. E eu fiquei com ela. Rod, é difícil, eu lá. Ai, gente. Ai, que conta pra gente, gente. É uma delícia. Com o Rod. E eu tô com o Rod. E eu tô com o Rod. E eu tô com o Rod. And you come to me on the summer breeze Keep me warm and your love, then you softly And it's me you need to show How deep is your love, is your love How deep is your love, I really need to learn Cause we're living in a world of fools Breaking us down when they all should let us be We belong to you and me Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na And you come to me on the summer breeze Keep me warm and your love, then you softly And it's me you need to show How deep is your love, how deep is your love I really need to learn Cause we're living in a world of fools Breaking us down when they all should let us be We belong to you and me La-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Eu acredito em você Vários casais começaram a seguir os nossos shows E assim, dividir essa difícil arte de amar juntos Porque o casamento é um crime que compensa Porque depois você olha para trás e vê tudo o que você construiu com aquela pessoa É maravilhoso Quantos filhos você tem hoje? Três 29 anos O pequenininho que era pequenininho já está grande Está com quatro 29? 29, que já é pai e a gente é avô Eles são avós, gente Sério isso? Seu parabéns, que massa Obrigada Tenho um aninho Dois lindos Dois meninos Eu tenho de 29 de a pai Eu de 25 e um de 4 Que veio Que é o Lucas Que veio na sorte Que coisa deliciosa E aí os casais, eles mandam fotos Nessa música a gente põe as fotos Dos casais que estão na plateia Aí na sequência a gente toca uma outra música também Que era das lentinhas da disco, né? Que tinha sempre as lentinhas que tiravam alguém para dançar E a gente chama os casais para subirem no palco para dançar Que aquela aí foi iliminal, sabe? Ai que maravilha E aí no último show, o pessoal começou a descer do teatro e subindo Foi uma coisa tão linda Foi tão lindo Eu posso, eu não sei se dá certo Mas vou pedir para o meu telespectador mandar foto do casal Quem comprar o show Quem for ao show Mandar foto Pode estar no nosso WhatsApp da produção mesmo Isso, eles encaminham Que eu vou encaminhar para eles Tá legal Mas aí compra E assim, o dica para as mulheres, minhas amigas Assim, compra o convite Fala para o marido A gente vai Não precisa nem falar que é romântico Não conta Não conta do coisa Manda foto de surpresa Ai eu vou fazer isso também Eu vou mandar foto Ai que legal Ele não pode estar vendo o programa hoje Não acabou com a surpresa Acabou com a surpresa Mas ele sabe que eu sou fã de vocês Não, mas a pessoa está assistindo e vê que a foto dele está Nem vai esperar esse momento romântico Gente, que tudo Olha, aqui com Rod e Hanna A gente estava nesse meio tempo batendo papo sobre o canal no YouTube Que é uma novidade É, a gente está começando a entrar nessa vida de internet E está muito legal porque a gente tem tanta história para contar sobre casamento e tal E sobre a vida É só procurar Banda Rod e Hanna É, a gente começou a fazer um programa Olha lá, tem umas cenas lá do Chama Coisas de Casal Olha lá 16 anos Olha que bacana Muita história, né? É, muita história E a gente tem algumas entrevistas também Eu quero entrevistar você Ah, eu quero ver Eu vou lá A hora que vocês quiserem A hora que vamos armar Mas ó, eu quero muito que você vá assistir Mas é assim, com puro carinho Porque você vai amar o show como eu amo Como eu te disse Você pode entrar chateada Você vai sair dali transformada, tá? E desse jeito, com orquestra e tudo Puxa vida Então ó, dia 5 e 6 de maio No Teatro Net em São Paulo Com a orquestra regida pelo premiado maestro Eduardo Pereira Depois vocês rodam, não é isso? Isso Nós temos o show na sequência em Ribeirão Preto Nossa cidade Beijo, Ribeirão Franca Franca, Poços de Caldas Aí volta pra São Paulo de novo E aí você entra em contato Através do Banda Rod Rana No Face, no Instagram E o canal no YouTube Banda Rod Rana Com dois N's E o telefone é 011 3078 2544 Um beijo Beijo Obrigada Pra você que tá em casa também Beijo pro amigo Polagian Até amanhã Tchau, gente Tchau Com música Rod Rana Delícia Obrigada Obrigado Obrigada